Oi galerinha, tudo beleza? Espero que sim, eu tô aqui pra mais um vídeo e esse vídeo vai tá muito legal porque eu vou tá mostrando pra vocês o que vale de verdade a Candy Cannon ou como vocês preferem chamar o canhão de doces aqui do Adoption, tá galera? É uma arminha pra quem é novato aqui, tá galera? E tá chegando agora, é uma arminha que atira doce, tá? Beleza, então o que a gente vai fazer? Vamos ver galera aqui, eu tô com medo de me decepcionar, tá? Eu troquei ela por um corvo neon, tá? Pra quem não sabe, eu troquei por um corvo neon, hein? Tá aí nos vídeos, é só puxar pra ver, tá galera? Aí beleza, o que que nós vamos fazer? Vamos começar a ver agora galera, sem enrolação aqui ó Agora, o que que vale a Candy Cannon de verdade, mano? Bora ver o que que o Dark vai mandar aqui O que que o Dark vai tá mandando o Dark, pelo amor de Deus Que não faça a minha vida ficar Dark aqui e mande uma coisa bem legal, vamos ver Galera, a gente se segue lá no Instagram se você ainda não segue, tá? Vamos continuar aqui então, mano, olha aqui Galera, a pergunta é, eu conseguiria esses pets aqui com um corvo neon? Será? Não, eu conseguiria no máximo o Shadow UFR, né? Mas as outras, os outros pets ali, eu não conseguiria com um corvo neon, só um corvo neon, tá? Então foi um corvo neon que eu dei pelo canhão de doce E olha quanta coisa galera Mano, até agora tá fechou, tá ok Até agora eu acho que essa troca que eu fiz aí pelo corvo neon tá valendo, tá? Candy Cannon pelo corvo neon Vamos ver galera, se vem mais alguma coisa, se não vem, mano, que aflição, meu Deus, que aflição Vamos ver agora aqui Galera, segue lá no Roblox, se você não segue é masinha, amor, tá? Se você quiser que eu te siga, escreve nos comentários e deixa o seu nome no Roblox Vamos ver o que que essa pessoa tá bom Um frouxe neon, mano Aquele carrinho ali, olha que top, galera Aquele carrinho ali também é bem valioso, tá? E o frouxe neon, óbvio, né galera? É bem valioso Eu conseguiria um frouxe neon com um corvo neon? Não Então, ou seja, por enquanto tá valendo, mano A troca foi top, galera Teve gente nos comentários que disse que eu saí perdendo porque eu dei o corvo E que a Candy Cannon não valia nada, mano Infelizmente, infelizmente vocês estavam errados, galera Quem falou isso? Porque olha aqui, mano Olha aqui, vamos ver se a pessoa vai aceitar Vamos ver se a pessoa vai tá aceitando aqui, tá? Vamos ver se a pessoa vai aceitar Que isso, mano Vamos ver, top, galera, aceitou ali, top Vamos ver o que mais que vem aqui Nossa, galera, eu tô assim, tipo, apavorada Tá vindo umas coisas muito boas Vaquinha mega, mano, legal Mais um frouxe, ó Não foi só vaquinha mega Foi mais um frouxe ainda, galera Pra mim tá bom aqui, fire O fire, o fire é o fogo, gente Tá bom, vamos ver o que mais que vem aqui Será que eu vou trocar? Será que vai vir alguma coisa tão boa ao ponto de fazer eu trocar tudo isso? Porque eu disse que não ia trocar essa arminha, né? Mas tudo bem Vamos ver aqui o que mais que vem O frouxe neon de novo, galera Vocês viram como vem o frouxe neon, galera? Se eu quer conseguir um frouxe neon, tem um aqui de cano, pronto Vamos ver É boa oferta também, tá? É muito boa oferta Claro, um frouxe neon, quem que não quer um frouxe neon? Todo mundo quer um frouxe neon, né? Inclusive, eu já dei frouxe neon aqui no canal, tá, galera? Vamos ver Marcos Galera, é o nome do meu médico, galera Vamos ver aqui o que que vem aqui Vamos ver o que que vem aqui Mano do céu Estou apavorando aqui Shadow, ok Carneirinho neon Dragãozinho Aquele boi ali, né? Do negócio da atualização chinesa lá Galera, bastante coisa ali Claro que vale, né, galera? Porque se eu tivesse aqui com o corvo neon Eu ia conseguir tudo aquilo? Óbvio que não, né? Então, é claro que a oferta vale, né, galera? Vamos ver o que mais que vem aqui Eu achei bem boa oferta dele, tá? Tá bem top a oferta dele Vamos ver o que mais que vem, mano Tá valendo, galera? Qual a opinião de vocês? Tá valendo ou não tá valendo? Corujinha neon? Vamos ver Coruja invernal neon? Vamos ver Nossa, mano Já deu pra fazer uma coruja mega Meu Deus Não, não Nossa, mano do céu Essa pessoa realmente gosta da coruja invernal, gente Então, ele dava pra fazer uma coruja mega E ainda sobrava coruja, né? Vamos ver aqui Aqui já troquei Galera, troco várias de servidores, hein, tá? Frouxinha neon de novo, mano Já dava pra fazer quantos mega, né? Olha, galera Bem boa oferta ali, tá? Eles mandam muito frouxinha neon, tá? Basicamente O que que vale a Candy Cannon? Vale frouxinha Basicamente, tá? Isso que ainda, às vezes, a pessoa adiciona outras coisas Achei um amiguinho Um amiguinho como a Candy Cannon também Aí ele queria brincar, galera Ele queria brincar comigo De ficar atirando com a Candy Cannon Mas, beleza Seguindo aqui Vamos ver se vem mais alguma coisa, galera Porque, tipo assim Até agora tá top aqui, galera Até agora tá top Vamos ver aqui o que que é a Vika Mano, frouxinha neon Não acredito, galera Quantos frouxinha neon vão mandar por essa Candy Cannon É a... Meu Deus É o squad do frouxinha neon Eu consegui esse fusquinha na troca, galera É tão top ele aqui, mano Dá uma voltinha com ele, galera Olha só que topzeira Muito topzeira Fazia tempo que eu queria esse veículo Que esse carro aqui do Adoption, tá? E agora eu consegui numa troca Tá aí nos vídeos Que eu postei E eu fiquei muito feliz, galera Que é a topzeira aqui, ó Escreve nos comentários Se você tem esse fusquinha Eu achei ele muito fofo Mano, vamos voltar aqui, galera Vamos voltar aqui pra zoeira Mano, olha aqui Uma rena branca Gente, se eu aceitar essa troca Eu vou ficar com três rena branca mega Essa rena do Ártico, né? Aí eu ficaria com três rena do Ártico mega, galera Tipo, mano Ia ser muita rena do Ártico, né? Ia tá pronta pro Natal, né? É, é bem boa E eu vou ver aqui se ele Se a pessoa aceitaria até o final, tá, gente? É por isso que eu fui aqui Pra ver se aceitaria até o final Vamos ver Vamos ver Vamos ver Nossa, mano Que aflição, galera Uma rena do Ártico mega, galera E eu já tenho duas Eu ia ficar com três Aceitaria, galera Olha aqui, ó A pessoa foi até o final De verdade aceitaria aqui, ó Top Só o que eu tenho pra falar É top Eu não conseguiria com o Corvo Neon Então, galera Tipo assim, ó O que eu quero dizer pra vocês Foi um Corvo Neon que eu dei Pela Candy Cannon, tá? E realmente os pets que eles estão mandando Vale mais do que o Corvo Neon Que se eu tivesse aqui agora Com o Corvo Neon Agora Que em qualquer um desses servidores Corvo Neon Eu ia conseguir Meu Deus, um Frosty Neon de novo Meu Deus, socorro, socorro E agora mais um dragãozinho vermelho ali, galera Mega, tá? Mega Neon Tá? Então, eu acho que Tá vindo umas ofertas bem boas E eu acho que a Candy Cannon Realmente tá assim Mais valorizado do que eu achava, tá, galera? Na verdade, assim Quando eu troquei As pessoas me desanimaram Com o que disseram Que não valia, galera Pelo Corvo Neon, tá? Mas olha aqui Eu conseguiria um Corvo Neon Pra trocar por esses pets aqui Um Suricato Mega E uma Coruja Neon, galera Da Coruja da Fazenda Do Ovo da Fazenda Ainda que é muito mais valiosa Que a Coruja Invernal, né? Eu não conseguiria Esses dois pets com Corvo Neon Então, galera O que eu tenho pra falar pra vocês aqui É que a Candy Cannon Tá valendo, tá? A Candy Cannon não tá valendo Tava certo Ela tá valendo mesmo E vamos ver Vamos ver se vem mais alguma coisa aqui, mano Vamos ver se vem mais alguma coisinha aqui E tipo assim, galera Tipo, as pessoas querem muito Que eles mandam bastante pedido de troca Olha ali, galera Frust Neon De novo, galera Pela milésima vez Frust Neon Cara, quantas vezes mandaram Frust Neon Mano, top Mas assim, galera Tem gente que até coloca o Frust Neon E adiciona mais umas coisas ainda, né? Então, eu achei bem boa aqui Vamos ver se vem mais alguma coisa Gente, a Carolzinha Volta e meia Eu tô encontrando a Carolzinha No enservidor Ela é muito legal, galera Ela tem uma frase Que é muito bonita Que ela diz assim Deus é bom o tempo todo Eu acho muito legal Quando eu encontro ela no enservidor Vamos ver, galera Aqui Olha aqui King Bee Mega, galera Top 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 Muito top Pra mim até agora Não, ela tá colocando mais coisa, galera Achei que era só a King Bee Achei que era só a King Bee Não, ela tá colocando mais coisa Polvo Neon Isso que ela é Rex Neon Nossa, a Carolzinha tem um monte de pele Vamos ver o que mais Que ela vai tá colocando ali Joaninha, né, galera Joaninha É Joaninha, né? Não é Abelinha, né? Eu dizia Abelinha, galera Porque eu me confundi É Joaninha ali Diamante, ó Vamos ver se ela coloca Pra fazer Neon Não Quase que deu uma Joaninha Neon ali, ó Mais Tartaruga Que não tem mais no jogo A Tartaruga não tem mais no jogo Tá? Então, Pet Bom Mais uma Tartaruga ali Mais uma Tartaruga Galera, a oferta da Carolzinha Tá topperson Tá topperson Galera, tá topperson Sem comentários Tá topperson Tá? Então, assim As ofertas Pela Candy Cannon Então, galera Se superaram Na minha opinião Tô muito boa Tá? Vamos ver uma Mais uma ofertinha Rapidão aqui, galera Só pra nós fechar aqui Frouxe Neon Claro que essa é uma frouxe Neon Né, galerinha E não colocou mais um Abino Neon ainda Galera, só tem Assim, tipo Felicidade pra falar Assim, da minha troca Pelo Corvo Neon É A Candy Cannon Valeu muito a pena E com o Corvo Neon Eu não conseguiria Aqueles patch ali Então Quem puder tem uma Candy Cannon Quem tem Tipo Ela tá valendo bastante Tá, galera É isso que eu tenho pra falar pra vocês Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou deixa um joinha aí Se não for inscrito Se inscreve no canal É isso aí Até o próximo vídeo